A Atlas Nacional Digital do Brasil 2022 ressalta a diversidade cultural do país. Notícia da agência IBGE Geosciências, de 29 de setembro de 2022. Resumo. Produtores, pretos, pardos, indígenas e extrativistas. Então, para acessar essa plataforma, é só clicar aqui. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Abrindo esse site, você pode vir aqui em publicação. Vai estar a Atlas Nacional Digital do Brasil título. Você vem aqui, atualização 2022. Então, aqui tem a apresentação. Esse botão aqui, você pode fazer o download do PDF. Então, tem os quatro eixos. O Brasil no mundo. Então, ele vai ter aqui o mapa político. Vai mostrar aqui também a população em relação ao mundo inteiro. Então, comparando o Brasil com o cenário internacional. Capacitação Tecnológica, pesquisa em desenvolvimento, fontes de energia, etc. A segunda etapa é Território e Meio Ambiente. Então, ele vai colocar aqui. Características geográficas do território brasileiro. Você pode ver a divisão política. Evolução da população urbana. Quanto que cresceu ao longo do tempo. Evolução da população rural. Quanto que ela decaiu ao longo do tempo. Esse gráfico é bem interessante. Mostra que 65, metade era a população rural e metade urbana. Espaços institucionalizados. Aí, você vai ter, na segunda parte, você vai ter Sociedade e Economia. Então, vai falar sobre a população. O caso do Covid-19. A espacialização dele. Perfil econômico. Então, você vai ter várias opções aqui. E o último. Se nós viermos aqui no... Redes geográficas. A gente vai ter aqui a parte de... Rede geodésica, referente a topografia. Planealtimetria. Os marcos. Então, por exemplo, planealtimetria. Sistema cartográfico. Logística, etc. Então, esse link aqui é bem interessante para você fazer pesquisas. Ele vai ter aí informações generalizadas sobre o nosso país. Ok? Espero que tenha gostado. E até a próxima.